Aguinha, menino! Rapaz, tu é gentil com as pessoas, né? Se tu for gentil, tu vai fazer muito mais sucesso. Abriu um sorrisão. Feito fez esse camarada aqui, ó. Flanelinha de carro. Você chega, tá lá. Boa noite, tomei conta do seu carro, graças a Deus, está tudo ok. Você não é obrigado a me dar dinheiro, nem me gratificar. Colabore comigo se quiser. Vá com Deus. Josias vigia. Josias, de quem foi essa ideia de fazer isso, botar nos vídeos para o carro, quando eu quero chegar, ler esse negócio e lhe gratificar ou não? O que você faz, lê e atira a paz. Dá mais aquele que cobra, assim, 10 reais. Tem uns que corra, o carro já vai, não tem que dar 10 reais aí, aqui é 5 reais. Se não der, eu furo o carro, arranho o carro. Isso é errado, né? Então, eu não acho dessa forma. Falei, meu Deus, você olha, enquanto eu estiver vigiando o carro, eu quero uma ideia para que as pessoas não fiquem magoadas comigo. Eu fiz um rascunho. Foi para a gráfica, foi na gráfica, eu falei, e aí? É um amigo meu, eu achei que ele ia cobrar, né? Quando ele viu o texto, até ele te gratificou. Eu falei o seguinte, eu falei, olha, você é seu amigo, eu vou te dar essa quantidade de 5 mil panfletinhos para você, porque essa ideia aqui é a única no Espírito Santo, é a única no Brasil. E agora nós vamos ver como é que você trabalha, tá certo? Tudo bem. É isso aí, Josias, vigia. Tu leu aí, cara? Dei. Tu viu aí que o cara não precisa estudar marketing em faculdade para poder ser inteligente de escrever um negócio desse? De fato, é diferente. Não dá vontade de dar um dinheirinho a ele? Eu não. Você vai dar o quê? Não, não quero não, não quero não. Eu sou casado, não dê não. Merece, merece, merece. Merece, merece, merece. Você vai dar alguma coisa a ele? Não, vai. Quanto? Só para eu saber. 5 reais. Josias 5, é? Eita, vai fazer o dia hoje, hein, mano? Porra, então. O cara que escreve um negócio desse, ele merece 20. Merece 20. Que beleza, ele merecia mais não, porque um carrão desse dá para dar 100. Não, mas não dá, 100 reais demais. Você é de onde? Buenos Aires. Buenos Aires? Na Argentina? É. Não, ele é de tido. Meu irmão, pode dar essa galera da Flamengo ali, aê. Porra, então. Você viu aí, moça? Não é obrigado, tá? Olha, você viu que negócio legal? E depois a pessoa diz que Loro não entende as coisas, né? Sim, isso é preconceito. Josias, Josias. Roberto Carlos, jogador da seleção. Olha se não é, do Corinthians, ó. Olha as coxas. Mostra aí as coxas, Josias, mostra as coxas. Olha as coxas de Josias. Olha, a Loro gostou das coxas de Josias, mano. Epa! É que tem isso, né? Mas já tinha ganhado 20, assim. Não tem cara que dar 20, não tem mais. É muito grande. Isso é porque é o papel mesmo, né? Já chegou um ponto, as pessoas lêem assim, rapaz, olha, eu detenço franelinha. Tem um número de franelinha. Mas depois dessa mensagem precisa me comover. Eu vou te dar porque, olha, sou de gente, eu gosto de um franelinha, você. Porra, então! Essa lição aqui do Josias, o marketing do Josias tem que ser aí passado pra todos vocês, franelinha, que trabalham e pode fazer diferente. Esse recado é importante pra você, que trabalha, mas trabalha com alegria e esse sorrisão. Cadê o sorrisão? Cadê o sorrisão?